O que é isso, grama? Eu já vou vencer Que todo mundo nesse mundo é igual A diferença é caminhada pra crescer Ditado antigo acredito Tá piscando, tá gravando, Gleidson F1000 grau na voz Ó pra lá, a agonia que tá lá Parei aqui só pra botar a câmera, quando eu tô parado A agonia da porra passando, o cara... Agora adivinha o que é? Parou o trânsito todo, rapaz Adivinha o que é? É um cara... Correndo com a porra de uma tocha na mão Com um foguinho aceso Falei, porra, isso tudo aí, velho Ó pra aí, a agonia, velho Isso tudo aí Pro cara correr Com a porra de um foguinho na mão Agora é pra tá essa porra Não sei porque ele faz isso, não Pensei que era alguma coisa mais importante Um negócio mais... sei lá Eu tô... tô ouvindo, ó o cara correndo, ó Com a tocha na mão assim mesmo Olha, é desgrama Que viadade, velho Não sei que ela... Não sei não Tô aqui... também pra pedir desculpas a vocês que estão inscritos no meu canal Porque nós tá... Tendo vídeo Já vou explicar a vocês Tô vendo essa chuva aí Já tá chuviscando Não... Não chegava lá no treno Tudo é sopra Da pra aí, velho E... E... Maresia da desgrave Bom, mano, é assim... É... Eu parei um pouco de fazer vídeo porque... Pô... Sei lá, velho Fiquei meio sem graça Meio assim... Pô, de início eu tava porra Cano ao pai Fiz o canal Aí fiquei empolgado pra porra Mas depois, velho Você... Aí começa a ouvir... Ouvir crítica, tá ligado? Começa a ouvir crítica Ouvir gente falando mal A gente falando merda, tá ligado? A gente falando merda É... Aí o cara fica meio desmotivado, tá ligado? O cara fica meio desmotivado Fazer vídeo Não ia dizer nem que eu não tava banhando de uma roda e tal Eu tava Eu tava dando uns graus lá na rua e tudo Também teve essa... Essa fase de São João aí Aí eu fiquei meio... Pô, aí... Acabou que eu comecei... Ver gente falando mal Ver coisa, eu falei... Aí fiquei meio frio pra fazer vídeo Mas... Agora eu tô... Tô mais empolgado que eu deixei essas porra pra lá Tu ficar seguindo a cabeça dos outros É... Eu nunca vou... Alcançar meus objetivos Então... Vamos fazer vídeo Vamos mudar grau de moto Desgrama Hoje é domingral Toda hora chuvisca Toda hora chove Para... Chove, para... Chove, para... Tem novidade Botei uma estampa cromada aqui na moto Já já vou parar só pra vocês verem A pegada que ficou minha motinha A pegada ficou cansada Fiz uma paradinha aqui Fiz uma paradinha aqui Aí... Como é que tá? Estampa cromadona Estampa aí Pra quem não sabe Foi da... Foi a da SDRS90 Ele... Ele vai vender a moto Aí pegou e me vendeu a estampa mais barata O valor acessível pra nós botar E a bichinha ficou um charme Como é que fala? Ficou um nojo A bichinha ficou um nojo com essas tampas Eu passo Solta lá assim, ó Solta assim Quando eu passo Reflete a parede tudo Eita, descrama! Que parada é essa? Rapaz, cê é doido Tem gente que não gosta Mas eu viajo Onde grau? Oh, esqueci de... Desat... De... 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 De Olivia Pinça Ah... Olha pra aí a moto... Olha a moto como tá Doida, doida, ó E hoje... Ficou bem relato? Hoje tem uma presença ilustre Ah Nilson derrete Quem conhece sabe que o menino é bom Sabe, sabe, sabe! Vou pegar uma! Olha o tal do anilson! Uma manchão! Quebrada! Tá piscando? Tá gravando! Tá desgraão! Não é bom! Tá ralado de mocinha aí! É poucos que tem! São poucos! Vem eles de novo! Tá desgraão! Deste jeito é embaçado! Zerinho Vamos ver se sai Eita, Zerinho bonito Esse tá empolgante Vamos parar mais não E hoje não está no domingo Firme e forte Ai pai, para Olha esse novo É bem Sandoval É bem Sandoval, RL, família Kaya City RL que fala De tambor, desgrama RL no tambor Esse Sandoval é desenrolado E é grau também Vamos no grau Ele só tem menino bom Menino bom E aí E aí E aí E aí E aí Bom, bom Vou pegar a sua E aí RL Toma Churrasqueira Pega esse grau de churrasqueira E aí E aí E aí E aí E o lampada Ralando KM 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 Valeu Esse freio é ruim Vé Bora, bora, bora Sem frente, a frente do menino não caiu O menino é tão razoável que a frente caiu Mas tá desenrolado também, diz grama Tá gravando Bora, 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 bora Tá gravando, tá gravando Desce não, desce não Tá de banco, diz grama Calma, calma Tá pegando Eita, Riali de chamada Ó, bivete Tudo a barrilha de dois Eita, porra Desse jeito Tem que vir pra cá todo domingo Todo domingo sem parar Sem parar nenhum De lado Eita, Riali de chamada E esse menino aqui Que ele só tá bom Chefei, menino Tá suado Tá suado pra porra Só de gato A ressurreição E hoje Só tem um menino bom Todo mundo treinando Badia 29 E é 29 E é 29 E é 29 Não tá colado lá Tá ali no canal E é isso aí Uau Ai I will I will I will Legenda Adriana Zanotto